Salve galerinha, que fala o Wellington. E eu sou o Joel. Hoje a gente vai reagir a um novo som lá do Marquinhos, um som que saiu ontem, no caso... Pô, interessante sair o som do Marquinhos dia de segunda-feira. E o nome do vídeo é Tomie, Junji Ito, é o nome da obra, né? Desejos insanos. Marquinhos e Anny. Cara, eu não tinha presta atenção que tinha participação da Anny. A gente já viu uma música da Tomie lá do Crono, inclusive é muito boa, cara. Procure aí o react que a gente fez. Dessa música que ela é sensacional. Tipo, tem uma pegada meio ali decazum, tá ligado? Uma parada assim. É muito boa. Link do vídeo original vai estar na descrição. Vá lá no canal do Marquinhos e se inscreva. Bora ver aí como é que vai estar essa música do Marquinhos. Segue a gente na roxinha pra estudar na Anny Live, que a gente tá fazendo live lá todos os dias, segunda a sexta. E play! Pra que quer mais? Não se contentem. Tome! 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 Nossa, Luciana. O que é isso? Que senti por mim pra eu ter finas tão fatais Olha, será que Tomie é merece isso? Por motivos tão boos Esse é o meu toalhado muito bom Você vai ser atormentado Por isso se mantém vivo Rodos, Tomie é Por que você faz isso comigo? Talvez porque O meu ego é tão grande Talvez porque Quero te amar todo instante Menina tão novo Santa amargura Por mim quero que Cometa loucuras Estão todos enlouquecendo A linda garota voltando Ainda lembro de você Me mata Despertou desejos São todos desejos insanos Qualquer coisa pela mulher que amo Saiba que isso é O meu amor Eu vou matar você Bizarro, não é, mano? Bizarro, não é, mano? Você vai me amar Sou o que me preocupar Então agora a garota será morta Olha só a volta e vê Ela sempre vai Despertando desejos tão insano Hoje só você veja Você só me amou Que maravilha Caramba, que bizarro É, bizarro A história dessa obra aqui é bem bizarra, cara Bizarra É loucura, né? Porque ela tem essa parada de despertar esses desejos ali no homem Que na primeira música Na primeira vez que o cara ouviu Muita gente ficou assim Achando que o cara seria o vilão Tá ligado? Então a gente não entendeu Que era ela que induzia os caras a fazerem aquilo com ela E ela pega e volta Tem uma parada dela se multiplicar Uma parada assim É loucura É muito bizarro Ela é Alguém já explicou Eu acho que na última música Só que eu não lembro É, ela é uma personagem de Nanô Tá ligado? Pra quem sabe do Dorama lá conhece Mas tipo assim Não é uma humana, né? Ficou bem claro isso E ela realmente Parece que é o objetivo, né? Despertar esses desejos aí Loucos nos caras Brincando, né mano? Os caras ficam doidos por ela Assim, alucinados Ao ponto de desmembrá-la, né cara? Verdade, cara Se mandasse uma referência ali A música da 7X Ficaria perfeito, tá ligado? O cara que é pior A Little Pixar Heavy Algo assim, né? É, apesar de ter histórias bem diferentes Mas ficaria É, meio que diferente Mas o cara faz a mesma coisa com a garota Tá ligado? Então seria E ela volta, né? Então seria interessante, cara Seria ao menos uma referência Zinha no instrumental Mas é Pô, da hora Muito bom Gostei, cara A edição é muito boa Pô, se eu acho Que não tem animação, né? Dessa obra Se tivesse, seria bem bizarro, hein? Aham O cara ali com cutelozinha Leidinho Seria loucura, viu? Porra Pesadão, hein? Não sei E pô, a Anny cantou muito, hein? Verdade A gente não é acostumado A reagir músicas da Anny aqui Mas pô, amassou, hein? Muito bom Parabéns aí aos envolvidos Pelo instrumental Tamo junto Até Se você gostou Escreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau, tchau Tchau